E aí galera! Fala galera! Eu sou Marcos Paranho. Eu sou Pedro Henrique. E está começando mais um Baba Bike Cerveja. E hoje estamos aqui em Catas Altas na cervejaria Laviola. Pra quê? Pra gravar a segunda temporada do Barba na Cozinha. Depois da vinheta. Bom galera, pra gente começar aqui o nosso Barba na Cozinha, o chefe convidado é o Vinícius, responsável aqui pela cervejaria Laviola. Chega aí! Boa demais! Boa demais! Pra começar vamos tomar ela, né? Pra elaborar essa receita é necessário uma caixa, né? Não, não sai não, cara. A gente fez um desafio pro chefe Vinícius, que ele teria que elaborar um prato pra gente usando um insumo cervejeiro. Que é utilizado pra fazer a Bohemia Pilsen. E o ingrediente que a gente escolheu, que foi o limão. Bora partir pra receita. Ensinar, bora gente. É, agora a gente vai fazer, né? Acho que é fácil, senão, além de você ter que elaborar, ainda tem que ensinar dois, dois camaradas. Zé Ruela. Zé Ruela, mas vou fazer o negócio. Bora lá, vamos começar a receita. Bom, então vamos agora pro molho, não é isso? Bom, você tinha me falado aqui em off, né? Que tem um macetinho legal aqui pra bater, que nós vamos bater tudo no liquidificador, não é isso? Que é bater primeiro as mostardas, né? Exatamente. Joga dentro do liquidificador. Então vamos jogar aqui. Ela purinha. Agora é jogar a mostarda. Mostarda, suco de limão, suco de laranja. Bora colocar na panela. Deixa reduzir, tá pronto o molho. Sem mistério. Com ele reduzido, ele fica mais ou menos assim. Pestura bem legal. Molho pronto, agora nós vamos temperar o frango, não é isso? Dá uma temperadinha no frango aqui também, né? É, o corte é bem interessante também, mostrar as pessoas como é cortado, né? Pode cortar... É tipo isca mesmo, né? É uma iscazinha mesmo, pra ficar bem molhadinho, bem saboroso, né? Caso são... Pra um quilo são três colherzinhas de sal, né? O sal é bem a gosto, né? Então... Um oréganozinho também. Uns quatro colherzinhas também, suficiente. O legal aí é deixar o frango macerar, marinar um pouquinho, entendeu? Ficar... Dar um tempinho ali, meia horinha ali no tempero pra... Então pode temperar o frango, então, antes de começar a fazer o molho, né? Pode, pode. Aí você deixa o frango temperando e depois vai... Exatamente, vai dar mais sabor, né? No final. Então, isso aqui são os ingredientes pra gente fazer o empanado, né? É... Recomendo ao pessoal bater também o malte a seco no liquidificador. É, porque ele tá muito grande, né? Então é melhor você dar uma batida, ele vai dar uma quebrada boa ali, né? Exatamente. Mas não chega a virar uma farinha, né? É, vira um... Ele fica mais ou menos do tamanho dele. Boído, né? É. Igual o boído, mais ou menos o preparo de produção de cerveja. Ele fica boidinho ali, aí o açúcar, né? O amido tá presente ali, dá uma liga bem legal no empanado também. Então bora lá, vamos fazer esse aqui e vamos empanar já uma vez. Então bora. Pega o franguinho, molha ele no ovo assim, ó. Igual eu tô fazendo aqui. Empana. Pode empanar direto. Empana. O que vai dar certo. E... Joga ele... Depois que ele estiver bem maçudinho assim, tira do ovo, joga na farinha, empana. Ah, tá. Deixa uma crostinha de farinha. Bem espessa, né? Bem espessa, bem... Pra ficar bem crocante. E reserva. E na hora de fritar, né? A gordura tem que estar na temperatura bem mais quente, né? Pra ela não perder a temperatura e encharcar o empanado, né? A ideia é que seja bem sequinho. Então, bem crocante. Pra ajudar a crocância. O frango ficar molhadinho por dentro. Então a temperatura do óleo tem que estar bem. E é rapidinho também. É questão de dois, três minutos. Já tá no ponto de tirar já, né? Dependendo da temperatura do óleo. Não deixa passar muito tempo não, senão fica seco demais, né? E aí é só alegria. É só olhar no molhinho nosso lá, né? Fazer uma harmonização bacana com a Bohemia Proust, com o nosso amigo Fernando, lá da Prússia, lá. O Douglas, a turma tem por cento lá. A galera, a gente ficou. Tá, velho? Que eu tô já, nossa, velho. Na larica dos moleques aqui já, velho. O prato pronto, só pra você ter uma ideia de como é que ele fica. Vai ficar bem douradinho mesmo, né? E agora vamos encher um pouquinho mais aqui. A parte mais importante. Tá ligado, né? Não é a melhor parte, né? Agora a gente vai ver como é que ficou. Essa delícia aqui. É uma cerveja que tem um amargor, né? Mas não é um amargor tão forte quanto as ripas aí. Essas que estão acima dela aí. É mais forte como a Pilsa, né? Bem mais marcante, né? Ainda assim com algumas características aí da Pilsa, principalmente a presença do malte, que é fácil de sentir. Cerveja muito boa, muito bem equilibrada. Refrescante, né? Refrescante pra caramba. Cerveja boa pra beber um dia mais quente e pra beber em maiores quantidades. Vamos lá. Agora vamos experimentar aqui. Vamos lá, né? Prova dos nobres, né? São duas coisas muito interessantes. A crocância dele não é uma crocância muito pesada, né? Porque o frango tem a maciez do frango. E destaca muito o gosto do limão e aquele gosto característico da mostarda. É o cítrico, né? Você pega um cítrico, uma cerveja refrescante, verão, um franguinho que é carne bem leve, a porra, né? Do malte na hora da fritura aqui e do jeitinho também. Eu acho que tem, né? Dá uma combinação interessante aí, né? Mas o frango assim mesmo, ele sendo frito, ele consegue continuar sendo leve, né? O gostinho de limão que dá na mostarda, né? No molhoito de mostarda, quando encontra com a cerreja na boca, ele dá uma expandida. Então ele destaca o cítrico, né? Você bebeu, aí você, pô, destaca o cítrico. Falei, agora eu preciso de comer mais um molhinho de limão ali agora pra tomar mais um pouquinho de cerveja. Ficou bem massa. Ficou bem equilibrado. E tem uma picânciazinha da mostarda escura, né? Que ela dá uma picância. É bem interessante. Vale a pena você fazer em casa. Escreve aí nos comentários aqui pra gente o que vocês acharam. Talvez você sugere alguma outra cerveja. Só colocar aqui. Gostou do vídeo também? Dá um like. Inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não conhece o La Viola, só eu clicar aqui no cardzinho aqui em cima. A gente fez uma visita aqui no La Viola e experimentamos a Dark Live da Pan com um filé mignon no queijo canasta. No queijo canasta. No queijo canasta. Grispe de ouve e alho torrado. Ficou do baralho. Um abraço. Um abraço. Não vai apresentar pra uma hora. Então tá. É porque vocês vão falar quem fala abraço. Ficou do baralho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma